Olá! Estou vindo hoje com uma receita do creme de leite caseiro. Desde o dia que eu coloquei o queijo manteiga e eu mencionei no vídeo que estava fazendo o queijo manteiga com a manteiga caseira que eu faço em casa, só naquele dia houve 11 pedidos para fazer a manteiga. Mas para te ensinar a fazer a manteiga caseira que eu faço em casa, você primeiro tem que aprender a fazer o creme de leite caseiro que eu faço e uso para fazer a manteiga. Então hoje é o creme de leite caseiro e amanhã no próximo vídeo eu te ensino a manteiga caseira, ok? E o creme de leite hoje é apenas com leite e uma pitadinha de sal. Eu vou usar o leite de saquinho, essa marca aqui, mas pode ser qualquer leite de saquinho. Agora se você tem leite em casa, direto da vaca é muito melhor, porque a gordura é muito mais forte, muito mais grossa e sai amarelinho. Esse aqui não sai amarelinho, mas também dá para fazer, eu faço com ele. Se for desnatado não serve, tá bom? Eu uso um pote desse e uso também aquele pote que eu fiz iogurte, eu gosto de potes com boca larga. Quanto maior for a boca do pote, melhor para você fazer o processo, ok? Esse aqui já dá para fazer, mas se você tiver um maior como aquele que eu fiz o iogurte, será melhor ainda. O que eu vou fazer? Vou colocar esse leite dentro da geladeira, tampado e vou deixar assim quietinho durante 24 horas. Depois de 24 horas vou te mostrar o que acontece e como eu guardo a gordura para fazer o creme de leite, ok? Deixei, deixei 24 horas na geladeira, coloco o leite sem ferver, tá vendo aqui? Todos os dias eu faço isso, eu coloco o leite sem ferver na geladeira, deixo 24 horas, aí separo, fica assim, tá vendo? Separo essa gordura que sobe e vou juntando, vou colocando dentro do congelador. Já tenho 3 potes cheios, eu estou fazendo isso há 10 dias, aí depois que eu separo essa gordura, eu fervo ele naturalmente para tomarmos no dia a dia. E aqui nem tem 1 litro de leite, aqui tem 800 ml. E se coar com a peneirinha sai mais ainda. Com isso aqui é que eu vou fazer o creme de leite e depois do creme de leite eu faço a manteiga com isso aqui. Tenho aqui 3 potes que eu juntei durante a semana. Com mais um pouco que eu tirei agora para te mostrar o que acontece. É só você fazer isso, colocar o leite dentro da geladeira sem ferver, ele vai dando essa gordura, que nós falamos de nata, e tira, e guarda e vai congelando. No dia de você fazer o creme de leite, você tira para fora e deixa descongelar como eu fiz. Agora vamos começar o processo do creme de leite, que é facílimo. Coloque dentro do liquidificador ou dentro de uma batedeira de bolo. Eu tenho o processador aqui, mas vou fazer no liquidificador, porque eu sei que nem é todo mundo que tem um processador em casa. Então eu vou mostrar que dá certo também no liquidificador. É facílimo de fazer. É só a gordura do leite. E o bom disso é que não tem nenhum produto químico. E agora é só bater. Coloque uma colher de café de sal. Está pronto. Bati por 5 minutos. Olha como ficou o creme de leite. Esse é o creme de leite puro. Não tem amido de milho, não tem manteiga nem margarina. É a própria gordura do leite com uma pitadinha de sal. A seu gosto. Ok? Coloquei para gelar só um pouquinho. O mesmo sabor você compra no mercado. Está aí o nosso creme de leite caseiro, fácil, simples e natural. Sem amido, sem conservantes, sem margarina, sem manteiga. Apenas a própria gordura do leite e o sal. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Como prometi, venho hoje trazendo creme de leite fresco para você e de graça. Vou te explicar por que no decorrer deste vídeo. Quem lembra do meu creme de leite é este aqui que eu fiz, está no canal. Tem bastante pessoas que já viram e eu o ensinei de uma maneira diferente. Este aqui eu acho até mais fácil para fazer. Eu vou te explicar aqui passo a passo. Vou chegar à câmera aqui mais perto para você me acompanhar passo a passo. Ok? Vou te explicar o porquê do de graça. Quando você compra leite na sua casa, ou direto da vaca, ou em saquinhos, como eu uso aqui. Quem vê meus queijos, nestes queijos aqui, tudo mostra. Esse é o leite de saquinho que eu uso. Quando você usa um leite de saquinho desse, você tem que ferver o leite. Quando você compra o dia da vaca, também. Só conta de caixinha, o que você não faz? Vai com de caixinha, não dá para fazer. Tem que ser o de saquinho ou o direto da vaca. Então, quando você ferve o seu leite, o que você faz? Você vai deixar o seu leite esfriar. Eu estou cansada de ver as pessoas fazer isso aqui. Pegar essa nata, jogar na pia, ou às vezes jogar na lixeira. Então, todas as vezes que você ferve o leite e deixa esfriar, ele dá essa nata. Então, o que você vai fazer? Toda vez que você der essa nata, ao invés de você jogar na lixeira, ou jogar na pia, como muita gente faz, você coloca em um potinho assim. Não tem problema ter leite não. Até é bom, porque você vai precisar depois, não vai precisar de você tirar o leite dali. Aí, o que você faz? Você vai coando. Tira essa natinha que você ia jogar fora, que ninguém gosta. Tira essa nata na boca. E o que você vai fazendo? Você vai congelando. Todos os dias você vai tirando essa natinha, está vendo aqui o leite? Se você quiser devolver o leite para lá, pode. Mas pode deixar aqui também, não tem problema, porque depois você vai precisar. Você coloca para congelar. O que eu faço? Eu faço isso. Não tem o limite de leite. Muita gente perguntou no outro leite, porque eu fiz diferente. O outro leite eu coloquei para gelar, para tirar a nata. Esse não. Esse eu fervi, deixei esfriar e tirei a nata. Aí, vou fazendo isso aqui, está vendo? Eu coloco para congelar. Pode fazer isso durante um ano, se você quiser. Vai juntando a nata, está vendo? Tudo na nata que eu juntei. Estão bem geladas que eu tirei até umas duas horas do congelador. Está vendo? Várias natas assim. Eu fui juntando. Não tem um limite de leite. Tem pessoas perguntando, quantos litros de leite você gastou? Não tem limites. Eu fervi um leite hoje, eu venho junto. Fiz isso aqui, junto, coloco no congelador. Aí, amanhã eu fervo de novo outro litro de leite e faço isso. Vou tirando a nata, vou juntando, até eu ter uma quantidade boa. Quando eu tenho uma quantidade boa, que eu vejo que dá para fazer o creme de leite, eu faço. Esse creme de leite dá para fazer chantilly e também dá para colocar em frutas. Por exemplo, chega uma visita de repente. Aí, eu tenho uma lata de pêssego na geladeira, eu tenho algumas frutas, morango, e quero servir uma sobremesa legal. O que eu faço? Eu pego isso aqui, que está congelado. Descongelo rapidinho e coloco no litro de leite e vou bater. Vou bater agora, vou te explicar o segredo para fazer, para tomar um bom creme de leite. E coloco nas frutas e tenho ali uma sobremesa. Uma coisa que ia para a lixeira, que muita gente joga na lixeira na pia, que eu já vi, tanto nos vídeos como nas casas, amigas fazendo isso, que não gostam da nata. As crianças não gostam de nata. Então, joga fora. Então, com essa nata que você joga fora, você tem creme de leite fresco para fazer o chantilly para o seu bolo e também tem o creme de leite para colocar em uma fruta, que vai ficar uma delícia. Eu vou fazer aqui para você ver agora. Então, o segredo é esse. Ferver o leite para tomar ou ferver o leite para fazer um bolo, fazer qualquer uma receita que você vai fazer com o seu leite, é só você fazer isso. Deixa esfriar. Após esfriar, vai dar essa nata, você tira a nata e congela. Entendeu? Por isso, sai de graça. Porque é uma coisa que você joga fora na pia ou na lixeira, que a maioria das pessoas não aproveitam essa nata quando esfria o leite. Agora, o que você vai fazer? Colocar essa nata. Vou fazer todo ele de uma vez. E uma coisa, se você quiser pegar só um e fazer para você usar com uma fruta, pode deixar o resto que você estiver juntando no congelador e usar só quando precisar. Entendeu? Eu estou fazendo todos esses aqui porque eu quero te mostrar. Vou te falar um segredo que é um toque especial. Eu aprendi há muitos anos e que fica muito gostoso o creme de leite com isso. Inclusive, o meu leite condensado também é feito com esse inteligente e muitas pessoas me perguntam o porquê dele. Eu vou explicar hoje. Vou colocar isso também para o papel de tirar. E agora eu vou bater. Se eu ver que há necessidade, aí eu vou colocar um pouquinho de leite puro. Mas vamos ver como vai ficar, porque já tem leite aqui congelado. O segredo é isso aqui, ó. Uma pitadinha de bicarbonato. Meia colherinha de cafezinho, é o suficiente. Não coloca cheia, não. Isso aqui vai dar a textura no creme de leite e vai fazer com que você consiga fazer o seu chantilly. Mesmo que você não venha usar para chantilly, venha usar na fruta, também coloque, que é excelente para fazer o creme ficar bem gostoso. Muita gente pergunta por que eu faço leite condensado com isso. Eu fiz o meu leite condensado, é esse vídeo aqui, ó. Vou deixar o link na descrição. É para dar consistência, é para ficar cremoso, para dar aquela sensação de coisa fresca. O bicarbonato a gente usa para isso. É um segredinho que a minha mãe usava em tudo que ela fazia com leite. Qualquer coisa, até broa, se ela usava o leite, ela usava o bicarbonato. Então eu aprendi isso com ela. Essa pitadinha de bicarbonato dá toda a diferença. Então vamos bater agora. Só um pouquinho. Se eu achar necessidade de colocar mais, eu coloco. Deixa eu colocar um pouco assim. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.